A CIDADE NO BRASIL 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 IM�� bin répons thirty De dentro pra fora Este que argumento O sh order O que machuca é de fora pra dentro o Cê nunca sentiu Medida melu mando logo agereado segure aí Paz Posso até tentar interpretar o que cê falou mas no final das contas se não se segurou é que usaram o o louco pra confundir um sábio Eu tô matando de fora Tá com a rima dos meus lábios Rima dos seus lábios, cuzão Então calma, rima vem na minha mente, cuzão Rima vem da alma, na moral, cuzão Cê é fraca, aqui nessa sessão te matando Meu mano na improvisação Rima que vem da alma, meu trauma, do meu coração Vamos lá mano, barulho alto pra um sói Sem essas palhaçadas de rir, hein parça Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dereck Mente, mente, barulhos pra quem gostou das rimas de Medina Próxima fase, certo?